Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso amigo Lajinha e agora mais uma novidade aqui de relíquias. Vamos-vos mostrar aqui a recolha do fruto. Vocês vão ver como é que isto é. Vão ser colhidas do mastro as alconcuras que é uma tradição muito antiga aqui de relíquias aqui desta zona de Odmira. Toca aí a partilhar aqui no YouTube, também no Facebook e no Instagram, isto tudo através de Lajinha Oficial. Não se esqueçam. Ora meus amigos, então agora a vossa atenção. O que é que agora se vai fazer? Vai-se fazer ali a recolha dos frutos. E enquanto isso, o que é que acontece? Eu vou tocando aqui umas moldinhas e vocês vão dançando à volta do mastro, como era assim antigamente. Está bem pessoal? Vamos lá, já temos ali alguém a subir para recolher as alconcuras e então vão lá isso. Queremos-te ver toda a gente a dançar que é para ser mesmo como era antigamente. Vá lá, toda vai lá. Vão aí! Toda vai lá. A pista cheia. Vá lá pessoal. Vá aí! Tudo a bailar, bora! E agora vamos recriar aqui a tradição em relíquias. Bora lá! Puxa aí! Agora estamos a fazer a recolha dos frutos. As alconcuras estavam penduradas no mastro. Agora vão ser recolhidas e depois distribuídas aqui pelo pessoal que vem ao bailarico. Aqui neste mastro popular. Vá lá! Queremos ver a pista cheia. Sal! Bora aí! Já temos ali alguém a recolher os frutos do mastro. Por acaso não sei o nome. Vá, Daniel. Como é que se chama o senhor? É o senhor Zé? Sérgio? Manela? É o senhor Celso! Está ali a recolher os frutos do mastro. O que é que está lá no mastro? Tomas alconcuras? Feitas à moda antiga aqui de relíquias? Vá lá! Tudo a bailar! O que é que está lá no mastro? Agora o senhor Celso já está ali em alta velocidade a tirar as alconcuras no mastro e a seguir já vamos provar. Eu já provei. Há bocadinho já provei da qualidade dessas que estão penduradas aí no mastro. Posso dizer que elas estão um espetáculo. As nossas alconcuras aqui de relíquias. Vá lá! Elas até já caem, cá no chão. Vá, Daniela, ainda levas com alguma alconcura na cabeça. Vá lá aí! Elas já estão prontas para a gente as comer. Até já caem para o chão. É uma tradição muito antiga aqui de relíquias. Estes mais populares aqui da cooperativa. Parabéns! 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 Tudo vai lá? Parabéns! Olha, um sexta da coça cheia! Tchau, tchau. Oh Celso, como é que isso está aí? Ainda faltam muitas? Está bom, não está? Vocês não deixem o Sr. Celso aqui lá de cima, se dá ninguém como alcuncas. Olha lá, as alcuncas estão bem boas. As alcuncas, há muita gente que não sabe o que é. É um doce que é feito... É feito com o quê? Mel, azeite e mais. Canela. Isto para a massa, não é? A massa do interior. E depois a massa do exterior. É boa, é quando ela está mesmo estaladiça. Mas isto é um grande asserido. Porque eu já tentei fazer uma vez e elas ficaram tão duras que não as dei comida. Quase que era preciso uma motosserra. Qualquer dia venho aqui para Relíquias para aprender a fazer as alcuncas. Será que me ensinam? Pessoal, o que é que vocês acham destas tradições? Digam lá, comecem já a partilhar para toda a gente ficar a saber desta tradição. É linda. Vá, válio! Acho que a pessoa que me ensinou a fazer as alcuncas não me disse o segredo todo. Deve-me ter dado alguma mentirota. A tamassa ficou tão dura que aquele amigo que eu nada gostasse. Que desgraça. Vá, válio! Ó Daniel, depois terás aqui uma alcunca para eu mostrar aqui no directo do Facebook, está bem? É lá! Não deixem o céu se cair. Não há alcuncas para ninguém. Cuidado! Eles querem tantos alcuncas já estão a fazer o homem cair. Ó Celso, ainda levas os queijos partidos para casa. Vá aí! Bora, malta amiga! Enquanto o céu se cair e os seus ajudantes estão ali a recolher as alcuncas, vamos fazer uma pequena brincadeira. Pode ser? Pode ou não pode? Está ali uma senhora que olha para mim e diz assim, lojinha, toca e cala-te. É, não é? Mas eu não me calo, eu vou continuar a falar. Agora é uma brincadeira, para amanhã sairmos no jornal, aqui de relíquias e dá comigo. É para a gente se rirmos dos outros, vai lá! Pode ser? Vá aí! Então a música vai estar a tocar, mas de repente para e vocês têm que escolher onde para o mais depressa possível. Pode ser? Vão lá a isso! É para brincar! Vão lá! Vem, parece que as alcuncas de um lado já estão. Agora falta do outro. Falta do outro lado. Vocês já estão prontos para brincar um bocadinho? Vão aí então! Troca, troca! Troca! Troca de barro! Rápido, rápido! Bora! Troca uns com os outros! Vá lá! Bora, bora! Vá lá, sol! É para brincar! Vá lá! Vá lá! Troca, troca! Troca, troca! Bora, bora, bora! Rápido, rápido! Tem que ser rápido! Oh, porra! São mesmo alentejanos! Eu também sou alentejano e não sou assim! Até umas que gente de uma coisa destas! Estão a lavar esta molenga! Vai! Vai para trocar de barro, rápido! Bora lá! Bora! E enquanto isso, o céu já mudou de um lado! Aqui no mastro! Troca, troca! Rápido! Bora, 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 bora! Troca, troca, troca! Ah, isto não vai lá assim! Até já sei como é que eu vou fazer para vos convencer a trocar de barro! Quem ganhar esta dança, ganha uma viagem de ida e volta a pé até o Algarve! Vai lá, bora, bora! Vai lá, bora! Troca, troca! Vai lá, troca! Bora! Troca, troca! Troca, 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 troca! Rápido! Troca, troca Troca, troca, rápido Ora aí Oh céus, como é que isso está a correr? Está a correr daqui a bocado que acho cá para baixo Troca, troca, rápido, rápido Troca, 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 troca Vá aí, estou-te a trocar Oh céus, tu não trocas as alcônqueras Troca, 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 troca Ora é assim pessoal, isto está a correr muito bem Mas agora vamos acelerar isto um bocadinho Que é para ver quem é que vai ganhar a viagem de ida e volta a pé Até o Algarve Troca, troca Troca, troca Sal, divertiram-se ou não? Agora eu não vou dizer quem é que ganhou a viagem Senão vocês vão-se todos embora e ficam aqui sozinhos, não é verdade? Não pode ser Então uma das musiquinhas que antigamente se tocava e que o pessoal mais gostava de bailar era um tango Porquê? Porque as mães e os pais não deixavam namorar, não é? E era no tango que se podia aproximar assim mais um bocadinho, não é? Então tinha que ser Assim sem os pais darem por nada e isso um bocadinho mais para o meio da pista E era ali que se aproximava Porque na verdade não acontecia nada, agora é que acontece tudo, hoje em dia já acontece tudo Então está tudo convidado, vamos dançar o tango, quero ver aí a pista cheia também, vai lá Então não esquecer que temos ali o Celso que está a recolher os portos do Mastro Que são as Alcâmporas Para lá Oh Daniel Pode-me arranjar uma Alcúnca, se faz favor, para mostrar aqui ao ressalto Para lá Tudo a dançar o tango Vai lá, como era antigamente Vai lá, como era antigamente Vou com as Alcúncares Olha lá, malta Agora vamos partir as Alcúncares e vão ser distribuídas Alcúncares e vão ser distribuídas Já provei Já provei Já comi umas 4 ou 5 Madalena Madalena Já temos a Natalina a distribuir As Alcúncares Vamos lá provar se estão boas Eu já sei que estão, que já provei Vamos lá as Alcúncares As Alcúncares e vão ser distribuídas Madalena Agora parece que andámos aí uns 50 ou 60 anos para trás, não foi? Estão nesta beleza Aqui as relíquias com o sol e não faz tudo a antiga Estas flores estão lindas, o mastro A comidinha O ralde verde Tudo uns motivos para passar aqui por relíquias Dev vagabundo Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal